Estando a Madeira a preparar o seu quadro comunitário de apoio entre 2014 e 2020, deve reservar um conjunto de verbas significativas para que os municípios possam candidatar para cumprir estes cinco objetivos que têm a ver com a criação de emprego, com a educação, com a luta contra a pobreza e a exclusão social, com a sustentabilidade energética e com a investigação e desenvolvimento. E neste âmbito, esta visita ao Museu Municipal do Funchal e ao Aquário enquadra-se precisamente neste objetivo. Nós queremos fazer do Funchal uma cidade do conhecimento, uma cidade da investigação e uma cidade com criatividade. E temos aqui um polo no Museu Municipal e no Aquário que pode e deve ser valorizado face ao seu espólio e modernizado também um polo para a ciência e também um polo do ponto de vista turístico. Nós queremos também fazer do Funchal a cidade Erasmus. Há muitas cidades europeias, hoje visitadas e que frequentam instituições de ensino superior, visitadas por milhares de alunos europeus. Infelizmente, temos constatado que a cidade de Funchal, apesar de ter uma necessidade, ainda é limitado o número de alunos europeus que venham para a região Autónoma da Bala. É um nicho que podemos também aproveitar. Em síntese, o próximo quadro comunitário de apoio à Madara entre 2014 e 2020 deve ter verbas significativas para as câmaras municipais, no sentido de elas poderem cumprir os cinco objetivos, que é aumentar o emprego, apostar na educação, a sustentabilidade energética, lutar contra a pobreza e a exclusão social e apostar na investigação e no desenvolvimento. E neste âmbito, o Museu Municipal do Funchal e o Aquário têm que ser claramente modernizados modernizados e valorizados porque constituem um polo científico e cultural sobre a fauna, flora e a geologia da região Autónoma de Madeira que pode ser potenciado quer ao serviço da ciência, quer do ponto de vista turístico. Para isso é necessário existir um projeto da Câmara e do Governo de requalificação deste museu e deste aquário.